Quem lembra da dona Fátima de Tubarão? Quem lembra dessa senhora? Essa dona Fátima de Tubarão é aquela senhora que participou dos atentados terroristas contra os três poderes, inclusive contra o STF, né? Ela botou a cara na ação criminosa. A dona Fátima de Tubarão, aparentemente, é uma senhora inofensiva, porém, no dia dos atos criminosos, ela, como todo bolsonarista criminoso, eles agem de forma criminosa e depois se dão como vítimas, né? Se dão como vítimas e coitadinhos, sendo que são criminosos, pessoas que agem fora da lei. E assim são todos aqueles que estão na internet cometendo crimes, acusando, xingando e fazendo aquilo que eles acham que parece normal, né? Eles não entendem que na democracia todos nós somos iguais perante a lei. Aqui não é porque você é do lado esquerda ou direita que você pode cometer crimes e ficar impunes. A lei é para todos. É por isso que antes de fazer algo criminoso, pense bem, porque na democracia não tem ninguém melhor que ninguém. Então, eu sou contra fazer essa benevolência para essa senhora, porque na hora de cometer crimes, na hora de ir pedir ditadura militar, esse povinho de extrema direita não pensou duas vezes. Se acamparam em frente dos quartéis, fecharam estradas, atacaram cidadãos de bem, pessoas que estavam trabalhando, e agora se dão como vítimas, parecendo que são perseguidos. Ela está presa por um envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023. Moraes nega pedido de não presunção penal a Fátima de Tubarão, a dona Fátima, né? Mais uma de todos os criminosos que participaram daquela ação, porque poderia ter dado certo deles ter conseguido a ditadura que eles tanto queriam. Só que eles deveriam ir para a Venezuela, para a China, para a Rússia, que são ditadores também. Lá você não pode fazer o que você acha que está certo. Lá você não pode nem fazer manifestações. Eles deveriam ir para os países muçulmanos, onde as pessoas são perseguidas e mortas, inclusive seus familiares. Coreia do Norte. Porque aqui no Brasil, todos os brasileiros de bem e a justiça não deixarão virar ditadura. Porque nós não queremos ditadores de quinta categoria. Nós queremos democracia e um presidente que trabalha para todos. Essas são as notícias. A dona Fátima de Tubarão pegou 17 anos de cadeia. A presunção de inocência, se ela tivesse pegado abaixo de 4 anos, poderia caber uma presunção de inocência. Ela confessaria o seu crime e, em troca, ela iria prestar serviço comunitário. Estaria livre na condicional. Porém, como ela é uma criminosa que cometeu um crime de 17 anos, ela vai continuar presa. E que isso sirva de exemplo para todos os criminosos da extrema direita que queiram desafiar a democracia. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto